Eu quero te dizer Eu já não quero mais Sentir a mesma dor Sei que na multidão Existe um coração Que ainda sabe ouvir Pois o céu me fez lembrar Que com o azul do mar Se me fez lembrar Se me fez lembrar Se me fez lembrar Caminhamos sem direção Decididos a não voltar Toda luta não foi em vão E é preciso acreditar Do amor Do amor Do amor Do amor Não quero mais Sentir a mesma dor Se me fez lembrar A dor nos traz prazer Mas a vida pode lembrar E temos que encontrar Razão pra lutar Razão pra lutar Razão pra lutar Caminhamos Caminhamos Do amor 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 Legenda por Sônia Ruberti